Música Meus caros amigos, sejam muito bem vindos a mais um vídeo Se você ainda não sabe o que está acontecendo, esse é o 1 vs 5 Tokers, ex-NTZ contra 5 bronzes Tokers veio de Oriana e os 5 bronzes vieram de Lux, Cassiopeia, Brand, Nautilus e Ash Vamos explicar as regras para quem está chegando agora O Tokers para vencer, ele precisa eliminar os 5 bronzes ou destruir o Nexus Lembrando que só vale a rota do meio E lembrando também que se o Tokers eliminar um dos bronzes, eles vão ficar 1x4 E para os bronzes vencerem, eles precisam eliminar o Tokers ou destruir o Nexus Tudo pela rota do meio, beleza? O pessoal chega ali, não só Jesus Cristo, mas vamos dar uns salves É isso, o Tokers já entrou usando com a galera E vamos esperar, né velhos? Digitem no chat 1, quem acha que o Tokers vai ganhar 2, quem acha que os bronzes vão vencer Vou deixar a tela assim, mais clear Esse aqui bem recuado Estou jogando de casa Esse é bem ruim aqui Nada desculpa não, Tokers Manda bala, mano Vamos lá Primeira wave chegando então Os bronzes vão empurrar, vão dar zoning Vamos ver qual será a tática O Brain já tentou alguma coisa aqui no Tokers Os bronzes vão farmando Era a Ashe que está pegando mais farm É difícil farmar no 1x5 Quando a gente está sozinho, é bem complicado Ficar debaixo da torre, tomando poke, tomando pressão de todos os Os ataques O Tokers ainda setou bem os minions de trás Vai pegar Vou pegar os minions 3 de farm para ele 2 Ashe, 1 do Brain, 1 da Cassiopeia Sim, eu tirei minha câmera, né? Porque minha cara é muito feia para ficar no ao vivo aqui Perdeu Tokers level 2 Esse é o grande ponto, né galera? O Tokers consegue pegar level ainda mais rápido do que os 5 bronzes Porque ele está sozinho E aí ele vai ter ultimate antes Então pode ser o grande momento de ele aproveitar Ele foi preso Não deu nada Está farmando bem o Tokers Segurando bem debaixo da torre Bronze Os bronzes não estão tentando nada ainda Cara, se eu fosse bronze Eu ficaria tipo zoneando, tá ligado? É que aí se eu soubesse zonear Eu não seria bronze Tem esse caso também Mas eu ficaria zoneando Negando o farm Pegando experiência Tentando deixar o Tokers mais atrás Possível Quase foi pego Ah, o Tokers Ele vai estar tentando setar os minions da parte de trás ali Ia perder Não Conseguiu pegar a catapulta E vai pegar os minions de trás sem problema Ou não Por enquanto vamos ver o farm 11 para o Tokers 5 na Cassiopeia 5 na Ashe E 3 no Brand Tá tranquilo Acho que a escolha da Oriana foi uma escolha bem inteligente Por conta do Tokers Ele consegue ficar debaixo da torre Ele tem escudo A bola da Oriana A esfera A esfera da Oriana é da zone Então acaba sendo até um bom Um bom toque ali Para o Tokers ficar de seguro E não deixar os bronzes passarem Os bronzes que estão level 2 E o Tokers level 4 Level 4 Mais uma onda de minions Que o Tokers vai pegar Perdeu 1 Vou pegar esse aí Foi até preso Vou ter que usar habilidade Tomou um poke A Lux está jogando bem A Lux está acertando bem os Q Está acertando bem o sigilo ali do E Tokers 19 Já usou sua primeira pote Olha Isso que é o problema Olha o dano Já que ele causa com um Q Ele não tem item nenhum Temos que saber se o Tokers vai focar Anéis de Dora Ou se ele vai para itens realmente De dano Viseou bem Pegar mais uma wave Debaixo da torre Tokers tomo zone do sigilo Da Lux Olha o tamanho do sigilo É loiro E consegue segurar então 25 de farm para ele Ansioso para a primeira volta Toma o sigilo Consegue Vai desviar Saiu muito bem do dano do Brand Ali o Tokers Foi para cima Tentou Sair um pouco do movimentação padrão Para não ser atordoado Esse é o grande ponto também Que o Tokers tem que jogar De uma maneira mais inteligente Vai perder Vai perder Perdeu Os dois minions Tokers vai dar RK ou não? Ainda não O Tokers está ficando sem mana Vamos ver que ele Ele pode comprar um capítulo perdido Deixa eu ver quanto ele tem de ouro Ele tem 950 Então 950 já é um Um bom ouro Dá para comprar o capítulo perdido Vai ter mais mana Não vai chegar perto para farmar Tokers está chegando de uma maneira inteligente Ele está abdicando do farm Para Para realmente Não ser pego Foi pego Pegou o teammate Nossa Acho que a ideia do Tokers Era pegar o level 6 E realmente Ultar alguém Porque os jogadores do bronze Estão level 2 ainda É isso Se ele acertar essa esfera Em todo mundo Level 2 Ele faz um estrago Ele vai acertar Ele está querendo Está jogando a esfera Ele na frente E é nela Morreu Abraço First Blood Para o Tokers É um abraço A Lux tinha flash Tinha tudo Não conseguiu sair E é o combo Essa vem a escolha do Tokers O Radioriana Para tentar realmente Esses combos Primeiro elimina um Depois vai para a base E vai comprar Vamos ver o que o Tokers Vai voltar Ele matou Matou ou morreu Matou um Capítulo perdido E outro anel de Doran Com poção Tokers então Ainda não utilizou nada Os bronze estão chegando Na torre E podem conseguir O First Brick A primeira eliminação De torres Que dá mais ouro Para os bronze A Ashe demora um pouquinho Para chegar para farmar E vão batendo agora Mas eles vão ter dor O suficiente O Tokers já está aqui Chegando Os bronze vão ter que recuar Acabaram os minions Então Os bronze ainda não Destruíram a torre Lembrando que em todos os jogos Até o do team Os bronze destruíram Pelo menos a Tier 1 Levaram para vantagem Essa destruição da Tier 1 A Lux morreu Então ela não pode mais Voltar para o jogo É por isso que ela fica Aqui na base Até dançando O ultimate do Tokers Está quase voltando 40 segundos Eu acredito que ele vai Sempre jogar nesse estilo Esfera Doriana Ult Esfera Doriana Ult Tentar eliminar alguém No combo Ele que está de trovão Está dando muito Muito certo O dano que ele causa Na Nautilus já é bem alto Os bronze tem que voltar Eu estou achando que os bronze Estão demorando muito Para voltar A questão dos itens Então Acho que os bronze Tem que tomar cuidado Eles vão pegando o level 6 E agora acho que o grande ponto São os bronze Esperarem realmente o level 6 Da sua composição Porque quando a Ashe Estiver level 6 E o Nautilus Estiver level 6 É muito fácil O Nautilus aperta R O Tokers vai tomar o Knock Up A Ashe ult A Cassiopeia ult Aí já era Um abraço para o Tokers Mas por enquanto O Tokers vem jogando De uma maneira bem inteligente Um salvadinho aí Estas velhas Acho que Um grande ponto Que A gente pode ver Opa Opa Pegou Não deu tanto dano Ele pode sofrer a agressão Do Nautilus Do Brain Não Não foi para cima Acho que Um grande ponto Que separa muito Olha a exaustão O Nautilus vai para cima Não, está level 4 ainda Deve esperar o level 6 Então a exaustão Não foi boa O Tokers vai pressionando Debaixo da torre Os 3 bronzes Os 4 bronzes Porque tem a Ashe também E como eu estava falando Acho que o grande ponto Tipo É o tempo de reação A Lux Ela poderia ter dado Um flash do ultimate Do Tokers Caso fosse um jogador De elo mais alto Tempo de reação ainda maior Acho que isso também mostra Esse quadro legal Eu quis trazer para vocês Que mostra um pouco Da diferença também Não só de habilidade Mas de tempo de reação De noção De quem tem elo mais alto E quem tem elo mais baixo Que é um dos motivos De você estar num elo mais alto É seu tempo de reação É sua noção Etc, etc Era o Fandangos Mas tudo bem Tokers vai para a base de novo Vai ser pego Pode ser daivado Pode ser um vacilo do Nautilus O Tokers não tem muita mana Ele vai ser obrigado a recuar Ele ainda tem Flash e fantasma E é isso Ele vai dar recal Bem para trás Vamos ver o que o Tokers Vai comprar agora de item Enquanto a primeira torre Vai sendo destruída Teremos sim O Force Brick para os bronzes Como sempre Com padrão Aqui no nosso 1 vs 5 Os 4 bronzes Vão destruir A primeira torre O Tokers voltou Com o Codex Demoníaco Então está indo para o Morelo Como seu grande item Para esse 1 vs 5 E os bronzes vão dar recal O Nautilus vai voltar Pela primeira vez O Nautilus tem 1.400 de ouro Vamos ver Qual será Eu voltaria de Capuz Capuz do Espectro Resistência Mágica Aí voltou de Capuz O Nautilus mandou bem Para caramba Lembrando que ele não me ouviu Que tem mais de 3 minutos De delay Então não tem como ele ter me ouvido É isso aí Os bronzes vão pegar lá E podem ter uma grande janela De oportunidade aí Para ganhar do Tokers N.A. Ash Essa está falando É a Nicked Sim Para quem está perguntando Ela está fazendo stream também Depois vai ficar para o YouTube Tokers Ele chega empurrando Próxima Tier 1 Está level 8 Os bronzes ainda A level 5 Depois vai chegar A level 9 Agora Vou trocar a tela Para a gente poder enxergar Mais fácil Nossa O dano O Oriana é um boneco Muito forte Ash Cuidado Brandy vai farmando 6 Level 6 Para o Nautilus Level 6 Para o Brandy Galera Pode ser o momento Do jogo Para dar o All-In E realmente Acabar com a partida Vamos lá Olha essa âncora Maravilhosa Aqui na pedra Do Nautilus Sensacional Está lá Homem-Aranha Falta o level 6 Da Cassiopeia E aí Meu amigo É Nautilus É Brandyash O Tokers Vai ter que jogar Muito Para sair de todo Esse combo Ou os bronzes Vão ter que errar Demais Para não eliminar O Tokers É o momento Dos bronzes Level 6 Eles esperaram Eles sofreram O Tokers Está bem recuado Ele sabe Que esse level 6 É muito complicado Eu não sei Se os bronzes Estão reconhecendo Que é o momento Deles até ganharem Um jogo Level 6 Iniciarem com o Nautilus Ou com a Ashe Seguir todo o dano Da Cassiopeia E do Brandy Muitos pinges Muitos Muitos Pings Flasha Na cara do Tokers Vai ter o teammate Do Nautilus O Tokers O Fantasma Cadê a âncora Bom flash Do Tokers Para não receber A âncora E o controle de grupo Tokers agora Está sem os dois feitiços Porém Não tem o teammate Do Nautilus E nem na Ashe Grande o teammate Do Tokers Ele pode eliminar O Brandy Saiu com um bom flash Também Achei que os bronzes Eles não estavam Dando muito follow up A Ashe Deu uma flash Demorou para o Nautilus Chegar E o Brandy E a Cassiopeia Estavam bem longe A Cassiopeia Podia ter tentado Chegar com um ult Exaustão O Brandy Flash Stun Mesmo assim Não posso esperar muito Aí E acabou não acontecendo O Tokers vai segurando Dentro do Miasma A câmera fica meio louca Deixa eu controlar Que é melhor Antes o Tokers vai para a base Ele tem mil de ouro Ele já tem para fechar o Morelo Olha que ele vai para a base Estão indo para a base Quem está indo para a base São os bronzes Não O Brandy e a Ashe Foram O Brandy voltou com Pelo que parece Está indo com o cajado vazio Como o primeiro E único item Não dá para fazer tantos itens Aí Os bronzes vão enrolando Bastante a partida Não chegou na torre Não consegue eliminar o Tokers E o Tokers Vai dar recal Ele saiu aqui Para dar recal Está permitido Não está sofrendo Nenhuma agressão Não é nenhuma luta Nem nada Foi só um recal Que não ia ser cancelado Vamos ver o que ele comprou Morelo No Mi-Con Então Está aí Sobrou 100 de ouro ainda Primeiro grande item Para o Tokers Vou tentar abrir Minha strinha aqui No celular Para poder ver Os comentários de vocês Bom Agora pode ser o momento Do Tokers Morelo no micão Apesar que o Tokers saiu da NTZ Mas mesmo assim O Morelo no micão Olha o time do Tokers O combo Ele vai eliminar Ele tomou a flecha O Nautilus tem ultimate Pode chegar Exaustão O Tokers vai acabar perdendo Ele não tem flecha Ele vai morrer E sim O Tokers Foi eliminado Os bronzes Vencem do Tokers É muito difícil Vencer No 1 vs 5 E mais uma vez O Tim foi o único Que venceu Os bronzes Acabam Eliminando Tokers Bom pessoal Se vocês gostaram Desse vídeo Não se esqueça De se inscrever No canal De deixar o seu like Que ajuda a gente Bastante E eu deixei na tela Os dois últimos vídeos De 1 vs 5 Tem Rastad Tem Daniels Caso você queira assistir É só clicar na miniatura Beleza? Muito obrigado Obrigado por ter assistido Mais um vídeo A gente se vê na próxima Galera Fui!